O comércio de Presidente Prudente está esperando aumento de vendas para o Dia dos Pais. Muitas lojas estão fazendo promoções e a expectativa é de um gasto médio de R$ 100,00 por pessoa. Veja aí. Esta loja de roupas e acessórios masculinos foi inaugurada em agosto do ano passado e as lembrancinhas para os pais já começaram a ser comercializadas. Mas, para quem não quer sair de casa, as vendas online são uma boa alternativa. Devido a ser uma semana muito especial de Dia dos Pais, muitos familiares procuram presentear os pais das famílias. E a gente acredita que vai ter um crescimento bem legal, também com o aumento da vacinação. O pessoal está mais seguro para efetuar as compras. O cliente que compra o produto no próprio estabelecimento, além de ter acesso rápido à mercadoria, também consegue negociar os valores. Estamos concedendo aí desconto especial de 5% no pagamento no crédito e 10% no pagamento à vista. O pessoal procura diversos tipos de presente. Claro que tem os pedidos mais em conta, de entrada, porque o pessoal não quer deixar passar essa data em branco. Mas também tem aqueles presentes mais diferenciados, que os pais já gostam de se vestir muito bem. Segundo o SimComércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Presidente Prudente, a expectativa é de aumento de 15% nas vendas em relação ao Dia dos Pais do ano passado. O valor médio de gasto com o presente deve girar em torno de R$ 100. Para incentivar os consumidores, uma campanha foi lançada pelos empresários da cidade. E o SimComércio está fazendo uma campanha, inclusive, para dar oportunidade para que o comerçante venda um pouco mais. E o comerçante vai vender, está tudo nas lojas preparadas, já está com o cartaz do Dia dos Pais. O consumidor vai ter R$ 200 de sorteio, o consumidor comprar nas lojas participando da campanha. Isso aí vai ajudar bastante. No ano passado, o Dia dos Pais foi bastante prejudicado por conta das restrições da pandemia. Na época, os estabelecimentos estavam impedidos de abrir as portas. O povo começou a comprar um pouco mais, apesar de falta um pouquinho de dinheiro, mas o movimento vai ser razoável. Porque os pais são cobrados, principalmente um presentinho, uma lembrança, não pode deixar de fazer. Depois de tanto abre e fecha, a expectativa nesta outra loja é que o movimento de clientes seja igual ou maior do que em 2019, antes da crise econômica. A expectativa do comércio é que haja um crescimento de 2% a 8% neste ano em relação a 2019. Porque em 2020 a gente atravessava um período de restrições de funcionamento. O clima este ano está um pouco atípico, na verdade o frio acaba gerando procura por produtos de inverno. E para o comércio de vestuário, para o comércio de seleção de produtos de inverno, ele se dá normalmente até julho. Então o frio intenso acaba provocando uma corrida de produtos de frio e o comércio talvez já não esteja tão abastecido, preparado para atender a demanda. Este comerciante espera contratar dois funcionários temporários para trabalhar no sábado, que é o dia mais movimentado. O dia dos pais é um dia importante para o comércio, ele sempre gera um fluxo bom de clientes querendo presentear os pais. E nesse período sai muito camisa polo, peças de vestuário de um preço médio. Acho que é muito importante esse período para o comércio e a expectativa é muito boa. E boa sorte para os comerciantes de Presidente Prudente e de toda a nossa região. E os filhos vão tirar a mão do bolso, hein? Vamos presentear o papai que o papai merece, não é verdade? Sempre se esforça, pelo menos a maioria, a maioria honra esse papel de pai, de educar, de sustentar e de encaminhar a pessoa para a vida. Então a gente tem que agradecer, principalmente numa época tão turbulenta com que a gente viveu. Então quem tem o pai tem que valorizar. Tchau. Tchau. Tchau.